É pra mim, 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 Galeração, ele é bom, ele é batido, força pra cima! Isso que é bom, isso que é missão, Olha pra você, a gente não gosta de pegar, Isso que é bom, isso que é missão, Isso que é missão, Eu vou pegar a minha, Se eu me fazer, me seguir, me seguir, me seguir, me seguir, Eu vou pegar a minha, E dançando a imãevida loja na música na Sterre & Gistela da ação olha como é que você pra alguém quer ter por nós e dançando a imãevida Al것ando mem Milan é o bom bom é o seguro é o bom bom ovolão e dançando a imãevida Alva вал e dançando a imãevida e dançando a imãevida e dançando o galo e dançando a imãevida olha que o rudo машna Boa presença di cel o e dançando a imãel Não, agora não. Não, agora não. Não, agora não. Não, agora não. Não, agora não.